Boa tarde! Hoje o passeio de hoje é em massa marítima. Primeiro, não é massa pra comer e não é na beira da praia, é pra cima de Venturina Terme, pra cima da serra. E temos aquelas belezuras lá. Meu nome é Ana. E o meu é Luiz. E estamos viajando de autocaravana. Aqui tem área de serviço de autocaravana, mas a gente não quis vir com ela por causa de outros tragédios. Olha lá! Toca a vinheta! Somando o canal Aventuras da Araraê de Meia! O que vai conhecer em massa marítima é sobre os nossos olhos. Ele está apontando pra lá, mas não sabe o que é. Uma estrutura antiga. É, tem uma descida ali, entra por ali. O que eu mais gosto quando... Uma das coisas que eu gosto fora de casa é as pessoas virem perguntar informações. Logo pra quem vem perguntar informação? Ó, tem uns pés de um lago lá, ó. Você queria tanto um lago? Ó, tá lá. É, não me escuta por causa do barulho da moto. Não pode escutar um barulho da moto. Rapaz pequeno. Tem museu. Tem museu. Tem lá a igreja. Então, vamos à massa marítima. Estamos subindo a ruazinha. Não edito tudo pra... Não tem como mostrar tudo. Fica um vídeo muito longo. Mas, ó. Vale a pena dar uma passadinha em massa marítima. Olha. Vou chegar a ver se eu consigo registrar. Olha os detalhes. Olha os detalhes. O tamanho da cidade. Quando ele falou pro tamanho, eu já tava pensando que ele ia falar outra coisa. Mas é pro tamanho da cidade. Olha. Que lindo. Museu arqueológico. Esse aí. Informação turística. É só registrando mesmo que... Olha que lindo. Um pouquinho de história. A Catedral de Massa de Marítima foi construída a partir do século XI. quando o Viscoso Idipo Polônia e Celso, na altura do Monterrey e Gio começou a demorar. Não sei falar nada. 1.324. 1.316. Tudo da data. 1.316. 1.317. 1.267. É. Olha um paninho da Itália. Ah, esse paninho vale, né? É de Abondanza. De 1.275. Agora, de longe. Ele tá revoltado. Porque você... A foto não fica tão linda quanto é o local. O local é lindo. Sim, mas é Campiglia também. É o sol. Não sei. Não tá ficando... É de ficar de 1.265. Olha, tem uma... Tem uma tela. E a pintura. Era do Javali. As camisetas tem os desenhos de... É Javali o nome que dá? Olha, tem estacionamento pra motinho aqui. Ó, o buraco tem desenhos. O que será que tem lá dentro, né? Pra onde vai. Pra até onde vai. Olha a parede aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Aproximando. Esses celulares são uma maravilha. Só toca... E vem. A imagem. Ô, obrigada. Me filmame. Me filmame, ó. Ó... 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 Aqui tá bom. Dá um joinha. Curta, compartilha. E vai seu pix. Se vai seu pix. E se inscreva lá no canal ali. No vermelhinho. É grátis. Quem sabe eu chego a dois mil. Dois mil, zero dois mil inscritos. Ó, que lindo. Olha só que lindo o mapa. O que seria ali? Não é mil trezentos e cinquenta. Porque ali é uma barra. Tem... Palácio. Não o nome da rua. Os pontos principais da... Da cidade. Palácio. Estamos... Passamos pelo número quatro. Que é esse prédio aqui do mapa. Pra procurar as coisas. Palácio. Depois eu boto a foto da tradução. Aí seguindo aqui na rua. E seguindo essa aqui. Vai seguir essa, né? Olha essa aqui. Sai lá na... Olha a cabecinha do jabalinha. Tem um bocado de artesanato. E nós vamos então estar subindo. Ruas italianas para todos vocês. Virando um pouco. É... É... Bonito. Seria uma fumadora ou uma maraca? Ó, que lindo, né? Onde estamos? Aventuras da Arara e de Meia. E o meu nome é Ana. E ele continua a ser o Luiz. Faz presença. E agora eu vou mostrar pra cima. Onde a gente já subiu um pouco. E olha a beleza. E olha a beleza. E por que o senhor não está filmando e registrando para botar no seu canal? Por favor. Eu e mais todo mundo que está assistindo estaremos passando pela porta de Le Silice do século 14. Eu só quero informar que o engenheiro está de parabéns. Está aí desde o século 14. 1.600? 7000? 7000? 1500? Não. Aumenta ou diminui um pouco? Diminui. 100 anos. 700? 14? Então é 1.300. Dá 700 anos. Ai, quer saber os anos Vocês estão aí? Olha só, quantos anos mesmo que está construído aquele arco ali? Mil, setecentos e setecentos anos E está ali, está Ok, show Me deu um trabalho, mas fiz Não tem uma foto que fique digna para a capa direito Olha, que realça mesmo Será que dava para passar lá para dentro de cima ali? Tudo pago, tudo pago O ingresso para fazer a torre Passar por lá e sair lá na cidade É 4 euros E eu vou fazer E olha nós Casa, Família, Instituto Feminino Santa Xara Vamos para lá? Não, né? Tem que subir mais em algum lugar? Sobe Não, aqui já era a subida? Sim, aqui já é o fim Arcos, arcos, arcos Ticket, ticket, ticket Ah, aqui tem outra porta Vamos ver o nome dela Mas na época já tinha nome, será? Ou era só os arcos? Os arcos dos nomes? Aí desce E aí sai lá naquela estrutura lá Aí é fora dos muros Fora dos muros Ali, olha Está o símbolo ali, o original É, mais pertinho Não dá para entender nada O poço Era fechado Óbvio, tinha uma gabina ali Aqui tinha uma coisa para fechar Vai ser uma gabina E ali tem um número Não, saiam daí E estejam que a La Mura Porta de Porta San Francesco Século XIV E ali Na plaquinha La Mura Do século XIII e XIV A parte Antiga do muro Constituída No século XII e XIII Do século Olha só Nem só A gente entra em tudo Quanto é portinha E aí ele disse Que aqui saia Numa outra estrada Eu disse que não Porque ele teve Ele disse que teve aqui Semana passada Eu disse que não Aí olha só O que acontece Tem uma saída Ou também Uma entrada É, que seguir Que seguir Que seguir Vai Subindo Agora Vamos ver o que Temos por lá Lógico Tem mais uma Mais uma entrada Ou saída Tem umas escadas E tem esta estrutura Aqui O que deve ser ou não É para lá No portão Então Aqui é o número 12 O segundo Nós não estamos procurando A numeração Que apareceu Nos mapas ali A gente vai andando O 11 é para lá Parco Della Remembranza E aqui é lá Le Clarice O segundo complexo A biblioteca Comuna Leger Bádia E do Museu Del Risorgimento Origem do Convento Della Suri De San Damiano Ó E assim vai Tem um parque Fresquinho É porque ele deve estar Com calor Óbvio Se ele tivesse frio O fresquinho Seria Mais frio E o que que é ali Tá olhando para lá É um Monumento Virando então De frente Temos essa visão E agora a gente vai Descer De volta Mas passamos por ali Acho que não né Ali museu Outro museu Mas deve ter sido Um prédio Ah passamos sim É a torre Que o Nene Quer subir Pegamos Em mais uma plaquinha Complexo Museu De San Pietro Ao Orto A igreja De San Pietro Of 1247 Entra por aqui Coleção De arte medieval Entra ali E o complexo Aí vai para ali Esse museu Aqui é 5 euros Nós somos viajantes E a gente tem que selecionar O que que vai estar pagando Aqui é É Chiostro de San Agostinho Século XV É um museu Aberto Mascarilha Abelhas Abelhas E aqui Então Vamos ver se dá para filmar Um pouquinho Tá aberto E é assim Um pátio Lindo pátio Lindo pátio A simbologia Aí saímos de novo E aqui tem Olha lá em cima Que bonito Vamos ver se eu consigo Pegar A representação E olha A porta 20 centímetros 20 centímetros Ele está dizendo Que tem Saímos da igreja Caminhamos 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 Não quis registrar Para publicar E saímos na porta Eleonora Do século XIII E passa carro E é tempo Vamos entrar de volta? Por favor Você vai para a cidade nova? Hum Para lá Cidade Nova Via S Chiara Olha Eu já filmei Tanta coisa Tanta coisa Em tantos lugares Que eu juro Que eu não lembro Ter ido lá Naquela torrezinha Mas ele disse Que foi Aqui passa carro Um extra Quatro euros cada Na torre Del Candeliere Século XIII Em massa marítima Que geladinho Capaceta Conseguiu Capaceta Não Mochila eu passo E o que eu vejo Chegar em cima Ó Da onde eu vim Deixa o like Comente E compartilha Museu de Arte Sacrada Capolavoré E aqui está a história E o ano 1228 A torre de Candeliere O Del Orologio A Estata Aperta A Público Em 1985 Nossa construção 1228 Em 1985 Aperta A Público Aquela Arrasticadinha Temos Essa 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 E aquela Não saiam Daí Pegamos Nesse trecho Onde tem O motorzinho Do Relógio Não Aqui tem A fita Para não Passar Porque lá em cima Não é Para subir Ali é a mesma Coisa E agora Nós vamos Para cá Legal Saímos Aqui E aqui Nós estamos Por cima Reforçaram Por cima Da muralha Samaritima Em Itália Já passamos Lá Naquela Torre Lá Já Na igreja Aqui tem A parte Que não pode Andar Ó A grade Viemos De lá E agora Vamos Descer Descer Para baixo Para baixo Alguém tem dúvida Uuuuh Uhuh 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 Ai Jesus Deixa ele ir Na frente Que ele é todo Nervosinho Que eu vou Devagar E o nervosinho Vai ligeiro Não curte A descida Vai Nene Eu vou Ficar Aqui Curtindo É alto É muito alto E agora A gente Está Descendo E se não Aparecer Nada Mais Para filmar Então Agradeço Por estarem Aqui Até Agora E E fim Comente Deixe seu like E compartilhe Isso aí As aventuras A área de média E aí